A igreja precisa sair das quatro partes da parede dela, precisa ir ao encontro do povo. Encontros como esse, vai até o povo, e traz o povo, e ama o povo, e educa o povo na fé. A importância de um encontro desse é uma riqueza que a igreja nos dá e que a gente tem que multiplicar os dons. A importância desse encontro é vital, tem pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus, pessoas que estão entrando em vidas erradas sem conhecer Jesus. E esse encontro tem essa importância, antecipar isso, ir antes disso e transformar as vidas. Eu sou fruto de um seminário, e as pregações me encantavam, os dons, os carismas. E eu tenho certeza absoluta que a pessoa sai renovada, sai, meu Deus, eu quero comungar, eu quero também ser um servo, Deus está falando em mim. Isso é um celeiro, um celeiro de vocações é um seminário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.